Bom, sempre muito bem preparado fisicamente, camisa 5 do São Paulo, Marcelinho de novo, acompanhando o Raí, mais adiantado o Evair, França vem pelo meio, lindo toque, Raí Lutzenko, GOOOOOOOL! Raí é do São Paulo, saiu o toque de bola do Marcelinho pro Raí, olha só a finalização por baixo, Lutzenko foi pra bola, mas não a chamada, amplia o São Paulo aqui no mundo.